Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Hoje eu estou com esse rapazinho aqui É o Gui, meu sobrinho E ele quer ficar com o cabelo azul Então, além de loiro Hoje nós vamos ter que fazer o azul Quer saber o passo a passo? Nem comigo O cabelo já está cortadinho Pronto já Agora eu vou começar a passar O pó descolorante Eu fiz a mistura Música É um de pó Para dois De Ox Vamos começar Esse resultado já é depois de 20 minutos que eu passei o produto Música Que ele está com descolorante Eu vou lavar Vou fazer uma reconstrução Para depois tonalizar Música Bom, esse aqui foi o resultado Do cabelinho azul que o Guilherme queria Gostou, Gui? Amei Gui, você está um gato Deixa eu te rever Ai, meu Deus do céu E está mais linda Deixa eu te rever desse lado Vê e apertar Está filmando? Estou filmando, lógico que estou Estou filmando tudo Não corta não, viu? Não corta não Olha para mim Faz um oi Oi Manda um beijinho Não Falei aí, pessoal E aí Bele Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado muito Deixa aí o seu curtir E aproveita Se inscreva no meu canal Na minha página Dicas e Toques da Loirinha E um beijinho E até o próximo vídeo Tchau Falou Tchau, Gui Tchau Tchau, Gi Tchau Mais uma pessoa morrendo de vontade Tchau, Gui Gui, está lindo Não consigo desligar Eu sei Tchau, Gui Tchau, Gui Legendas por TIAGO ANDERSON